Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia. Amanhã, dia 19 de janeiro, sexta-feira, estamos no portal do PCDBPN, para saber e passar para vocês as informações acerca do plantão policial. Presente aqui o nosso amigo Ivan, presidente da Associação de Imprensa de Coreia. Bom dia Ivan, estou de paz, graças a Deus meu amigo. Estou tranquilo, graças a Deus. Obrigado. E aí Renato, tranquilo meu amigo? Pronto, agora vamos falar com o comandante para saber da movimentação do plantão policial. Bom dia comandante, amanhã de sexta-feira, quais as informações sobre o plantão que você tem para os internautas do JC 24 Horas? Bom dia Temito, bom dia Ivan, bom dia Amarelin, bom dia a todos que possam falar do JC 24 Horas. Então, o plantão de ontem se resolveu aqui a duas apreensões de duplas de menores. Por volta das 19 horas e 40 minutos de ontem, a senhora Rita de Cássia ligou informando que havia sido vítima de um voo de celular, onde dois indivíduos estavam em uma motocicleta, Honda Popo Preta, se aproximaram da mesma e subtraíram dela um celular. Outras vítimas também ligaram informando da prática desse mesmo delito, inclusive com as características dos possíveis autores desses furos e também dos roubos, já que eles portavam presumidamente arma de furos. No entanto, as diligências começaram a ser realizadas através das nossas avanções policiais, com as características que foram identificadas pelas vítimas desses possíveis autores. E um deles foi, inclusive, identificado. Nós temos fotos desse menor que estava praticando esse delito e através da foto e do endereço que nós conseguimos, esse menor, nós fomos até a residência do pai do menor e ele entregou esse menor para a guarnição policial a fim de que o mesmo pudesse ser conduzido à central de flagrantes. A princípio, ele não quis assumir a autoria desses roubos realizados com a arma de fogo. Inclusive, depois ele informou que não era a arma de fogo, que era um simulacro de arma, mas a gente não tem essa precisão ainda e que também estava praticando esses assaltos juntamente com o outro menor. Nós temos a identificação desse menor que foi apreendido como sendo o CCS, não podemos aqui citar o seu nome completo, em razão da proteção e garantia da lei, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas já identificamos o endereço, os pais, os responsáveis, e também o outro menor já está identificado também, cabe agora à Polícia Civil dar continuidade à investigação nesse inquérito policial que foi instaurado e também com esse auto de apreensão do menor em flagrante de alito que foi realizado lá pela central de flagrante. O menor, no momento também, ele não quis informar onde é que estava o veículo que foi utilizado nesse assalto, mas depois de uma boa conversa com a guarnição policial militar, o subtenente desse conseguiu convencê-lo para que ele apontasse o local onde ele havia escondido a motocicleta. E ele informou que estava no Matagal, próximo ao bairro Rede Nova. Então a guarnição foi até o local, juntamente com esse menor, localizou a moto, recolheu a moto para a central de flagrante, que inclusive essa motocicleta, para surpresa nossa, também havia sido tomada de assalto no dia anterior, ou seja, na quarta-feira, por volta das 22 horas e 30 minutos, ela foi tomada de assalto também por esse menor e mais o seu parceiro, da vez para o André Felipe Vieira. Inclusive era filho aí do nosso amigo e variador Miguel Vieira. E a moto foi recolhida para a central de flagrante, agora esse menor deverá responder aí pelo crime de roubo dessa motocicleta, na mão armada, no roubo qualificado, como também pelo crime de roubo praticado a essas vítimas tomando celulares nessa motocicleta na noite de ontem. Esperemos que a justiça, principalmente o juizado da infância, da juventude, atenda o pedido aí da delegacia regional aqui de Floriano para que possa fazer a internação desse menor, seja de forma provisória, com 45 dias até que saia a sentença, e depois da sentença aí ficar pelo menos 3 anos internados para que não possa voltar a praticar esses delitos aqui na cidade de Floriano, que nós sabemos que a maioria dos delitos praticados de roubo à motocicleta na cidade de Floriano estão sendo praticados por esses menores, a convite talvez, inclusive, de outras pessoas maiores de idade. Nós também registramos aqui, ainda na manhã de ontem, um furto de uma motocicleta. Segundo informações da vítima, ela estava na praça do bairro Catundi. A vítima trata-se da senhora Ana Sérgio Cardoso da Silva, residente na rua Nelson Conceca, no mesmo bairro. Ela informou que havia sido abordada na praça por dois indivíduos armados, inclusive tinham terceiros esperando essa dúvida, e tomaram a sua motocicleta e saíram com o destino ignorado. Várias diligências foram efetuadas, mas, infelizmente, até o momento, essa moto não foi localizada. Trata-se de uma Honda Fan 150 de cor vermelha, placa de EG 7026 aqui de Floriano. Mais uma moto roubada, talvez também com a participação de menores. A gente percebe bastante a participação de menores em delitos aqui em Floriano, inclusive, também em outro roubo que houve na noite de ontem. Por volta das 22 horas de ontem, o senhor Wellington Duarte ligou para o Copom, informando ao operador do Copom, que dois indivíduos haviam adentrado na sua residência e subtraído uma bicicleta de cor vermelha, além também de um celular e um notebook. e ele identificou essas pessoas como sendo menores. Foram realizadas diligências no entorno da residência e foi, infelizmente, constatada a participação de dois menores, o JPC e também o LRC, que fizeram esse roubo à residência do senhor Wellington Duarte. Os dois foram conduzidos, apreendidos para a central de flagrantes, juntamente com a vítima, e os objetos encontrados com esses menores, também foram restituídos à lei de proprietário do senhor Wellington Duarte. Então, ontem, nós tivemos essas ocorrências de maior gravidade no plantão da Polícia Militar. Como é que confere que um desses que foi apreendido ontem, a semana passada também tem sido apreendido? Sim, um deles é do roubo da motocicleta e também dessa prática de roubo de celulares várias vítimas do bairro São Cristóvão, ontem à noite. Então, um deles, o CCS, já estava em condições de liberdade provisória, respondendo a esse processo por crimes de furto, e agora ele volta para a central de flagrantes. flagrantes. Inclusive, segundo informações lá, ele ficou zombando, né, dos policiais que aquela casa era dele, como se fosse o local onde ele se sentisse bem a central de flagrantes. Por várias vezes ele já foi reduzido. Não é a primeira vez. Não foi só na semana passada. São várias vezes. Então, até quando nós vamos fazer a apreensão desse menor? Pelo menos nós estamos dispostos. Vontade não vai faltar para a Polícia Militar, mas acredito que a internação seria o meio mais viável para, pelo menos, educar, né, esses adolescentes. Porque, se não for dessa forma, eles vão continuar a praticar furtos e rostos em Floriano e a sociedade, ela fica sendo vítima desse tipo de delito. Muito obrigado, comandante. Está aí a informação do comandante. Um bom dia aí para a nossa amiga Seissa Oliveira, minha amiga Maria Clarnice, direto de Brasília e esses outros amigos aí que já que deram um bom dia aqui, o nome já passou aí dos nossos caracteres. Um bom dia para vocês também. Olha, lembrando a questão de roubo de veículo aqui na cidade de Floriana. Vou fechar aqui a porta para não atrapalhar o seu amigo Renato, né? Olha, em relação à questão de roubo de veículo, você já imaginou se na hora que o veículo fosse levado, o proprietário pudesse acompanhar o destino, o itinerário? Isso é real, isso é possível graças a rastrear Floriana. Nós já anunciamos alguns dias a presença dessa empresa aqui na nossa cidade. É totalmente eficiente, não vai evitar que o seu veículo seja furtado ou roubado, mas vai mostrar onde ele encontra-se e o trajeto feito por ele. Considerando que a maioria dos veículos furtados, os elementos pegam para fazer outros delitos, até nisso iria ajudar porque evitaria novos delitos ou então a polícia chegaria no momento em que os bandidos estariam praticando ou tentando praticar. Então, realmente, um divisor de águas na segurança pública é a vida da rastrear Floriana aqui para a nossa cidade. Nós temos três, temos um prateadozinho, nossa, duas motos, a do meu filho e a outra minha, todas elas vão estar, vão aderir ao rastrear Floriano para que a gente fique encerrado. não evita que uma média de leve, mas localiza assim que a gente sentir falta, já vai para o celular ver onde é que está o veículo. Rastrear Floriano para você que é dono de veículo, procura, sem falar que mostra o roteiro. Você que é empresário e está imaginando que está gastando combustível além, o motorista não está fazendo o roteiro correto, você acompanha o trajeto e evita desperdício de combustível, fica por dentro do itinerário do seu veículo, no evento da sua empresa e consegue administrar melhor os gastos e os trajetos e a maneira como o seu veículo está sendo utilizado. Então, rastrear Floriano é a solução para uma série de problemas e também o meio para evitar outros problemas na vida do cidadão. É isso aí. Terceiro BPMJC 24 horas com você.